O Atlético Paranaense vai fazendo uma boa costura de passe. Bellingham! Gol! Um foguete de fora da área! Que golaço que entra para a galeria de pinturas! Que golaço! Agora são dois gols de vantagem! Cada vez mais no futebol o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-golpe perfeito. Um belo gol. De novo ele! De novo ele!